Lemos sobre a história do Titanic e da glória à tragédia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A incrível história do transatlântico mais famoso do mundo, o Titanic. Preparem-se para embarcar em uma viagem através do tempo, desde a sua construção até a fatídica noite de 14 de abril de 1912. Embarquem na viagem ao passado e conheçam o momento em que o gigantesco navio ganhou vida. Com 269 metros de comprimento, o Titanic era um exemplo de engenharia e luxo. Enquanto o Titanic cruzava o Atlântico, seus passageiros desfrutavam de uma experiência única. Mas este navio estava destinado a se tornar o protagonista de uma das maiores tragédias marítimas da história. Uma noite fria, um iceberg no horizonte e uma série de erros fatais. Os destinos de milhares de pessoas estavam prestes a mudar para sempre. A bordo do Titanic, a tensão e o desespero começaram a se espalhar. Medidas desesperadas foram tomadas, mas a falta de botes salva-vidas e preparação adequada agravou a situação. Enquanto o Titanic afundava, a coragem e a tragédia se encontravam. Vidas foram perdidas, mas muitos também foram resgatados, mostrando a resiliência humana em momentos de adversidade. A história do Titanic permanece viva até os dias de hoje. Nos lembramos das vidas perdidas, das lições aprendidas e do impacto que essa tragédia teve no mundo. Esperamos que esta jornada tenha oferecido um vislumbre das grandezas e dificuldades daquela fatídica noite. O Titanic, um símbolo do orgulho humano e das consequências devastadoras, continuará a nos fascinar e a nos lembrar da vulnerabilidade do homem diante da imensidão dos oceanos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações, para não perder nenhuma novidade. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima!